Bom dia, pessoal! Bem-vindos a mais uma semana aqui, juntos no canal AceleraXport. Você que acompanha nosso canal, você sabe que eu sou o Trader Carlos Moura. E você que ainda não acompanha nosso canal, eu quero me apresentar. Eu sou o Trader Carlos Moura, como eu já falei. Esse é um canal de comércio exterior, que foi criado para apoiar você se desenvolver no comércio exterior. Semana após semana, nós fazemos vídeos para te ajudar nesse propósito. Estamos começando mais uma semana. No mês de abril, nós falamos sobre transição de carreira. Nesse mês de maio, nós já começamos a falar sobre as carreiras do comércio exterior. Falamos sobre o representante de empresas internacionais. E no vídeo do próximo dia 12 de maio, da próxima quarta-feira, o que nós vamos falar? Nós vamos falar a respeito das competências que esse profissional precisa ter. que é as negociações, a competência de negociar bem. E eu convido você a assistir esse vídeo, tá? No próximo dia 12, nós vamos falar sobre esse assunto muito importante. Eu vou dar uma aula para você. Inclusive, um dos nossos melhores cursos é justamente o curso de negociação, que você encontra no nosso canal, no acelerarexport.com. Visita lá. Nós temos um curso completo. Mas quarta-feira, eu vou falar sobre as competências, para você ser um grande negociador. Porque a negociação é fundamental. E nós precisamos aprender a ser excelentes negociadores sempre, para vencer nos negócios, especialmente nesse mundo que nós vivemos hoje. Poucas oportunidades, muitas dificuldades, mas nós temos a solução. Tá bom? Então, um abraço. Sucesso para você e nos encontramos dia 12 com esse super vídeo. Abração. Feliz semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho